O projeto Incluir e Crescer foi criado há três anos no IFRN com o intuito de atender pessoas com deficiência, sobretudo a deficiência intelectual. Atendemos alunos a partir dos 14 anos e isso foi proposital, tendo em vista que essa faixa etária de 14 a 60 anos são pessoas que não estão mais na escola e nós queríamos inserir esses alunos no ambiente escolar. Foi aqui, nesse projeto, que a Leiliane se sente totalmente à vontade, que ela se sente realmente como pessoa. O IFRN acolheu, junto com a APABB, e que fez o projeto Incluir e Crescer, justamente para dar vez e voz a essas pessoas. Então, atendemos hoje 60 pessoas com deficiências intelectuais, pessoas com X frágil, autismo, síndrome de Dow, paralisia cerebral, dentre outras deficiências intelectuais. Para mim, o IFRN é uma segunda casa. Nós temos artes, tem o acompanhamento de uma terapeuta ocupacional, o mais importante é saber o que é arte. A parte sobre de interpretar, de concentrar e, principalmente, como a se apresentar. Oi! Um braço! Cada movimento que eles fazem, cada coisa simples, cada gesto, para mim, como ser humano, é muito enriquecedor. Eu vejo como se fosse um filho meu saindo de um berço e andando, né? Eu vejo que cada movimento que eles fazem, cada coisa sutil, me enriquece como ser humano e como profissional. Depende de cada parceira, que tem algumas que você pega facilmente, mas tem outras, você tem que guiá-la para poder aprender a dança. Mas, principalmente, o que importa é ensinar a sua parceira. Ensinam mais a você do que você ensina a eles. Que é uma nova forma de você enxergar as coisas. Você vê assim, de primeira, você dizer, gente, uma pessoa com deficiência pode fazer tantas essas coisas. E você realmente, quando você tem um contato, você vê que realmente eles podem fazer qualquer coisa, qualquer coisa que eu e você faz. É uma grata satisfação a cada avanço de cada uma das pessoas. E é um avanço nosso também. Hoje em dia, como pessoa, eu tenho me tornado melhor por estar ao lado dessas pessoas. E eu vejo que não há diferença nenhuma da gente. Na verdade, foi a área que me escolheu. Não fui eu que escolhi a área e chegou e, hoje em dia, eu amo bastante. É a questão da pessoa com deficiência e a pessoa normal. Isso é um termo que eu venho lutando há alguns anos, que não existe pessoa normal ou anormal. Existem pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. Existe você ser diferente. Cada um tem sua peculiaridade, cada um tem sua particularidade. E cabe a nós respeitarmos isso e vivemos. Normal é ser feliz e a gente pode ser feliz a qualquer momento. E não há diferença entre as pessoas. A diferença é a gente que cria, a barreira é a gente que cria. O que importa é nós sabermos compartilhar o conhecimento de um de um para a outra pessoa. Não há limites para ninguém e nem para nada.